O governador Wilson Witzel sancionou nove projetos de lei que visam dar suporte à população durante a pandemia do coronavírus. As propostas foram votadas em regime de urgência na semana passada e tratam de temas como a proibição do corte de serviços essenciais, como água, luz e gás, enquanto durar a emergência sanitária. A gente precisa garantir o mínimo de alimentação e que os serviços básicos, como energia, água, o brasileiro, o cidadão fluminense, possa ter a tranquilidade de não ter cortado esse serviço, porque muitas das vezes tem crianças em casa e precisa dar o mínimo, quer seja de alimentação ou mesmo de conforto para as famílias. Também estará proibida a cobrança de taxas para remarcação e cancelamento de passagens e pacotes turísticos e reservas de casas de festas. Primeiro agradecer ao governador por ter sancionado as leis. A primeira que permite o cancelamento e a remarcação de passagens sem nenhum ônus para o consumidor. Isso é importante diante de um momento muito crítico, inclusive financeiro a todos, e também limitando em unidades os produtos de limpeza em quatro, quatro unidades cada um. Isso é importante porque no momento de colapso a gente precisa deixar mercadorias para todos. As propostas para que o governo conceda auxílio a empreendedores da economia solidária e a famílias de estudantes de escolas públicas também foram sancionadas. As escolas têm um papel muito importante na alimentação desses alunos. Como as escolas não estão tendo aula, é importante que os alunos estejam se alimentando bem em casa. Logo, essa bolsa cível vem para ajudar as famílias na nutrição desses estudantes, o que é algo muito importante nesse momento de crise. O governador anunciou ainda que pretende criar um fundo patrimonial para atender de forma rápida a população nesse momento de pandemia. O deputado Renan Ferreirinha é um dos autores do projeto, que tem como objetivo captar doações de empresas para ajudar os que mais precisam. A ideia é fomentar mais a participação da sociedade civil na contribuição para instituições de cultura, instituições de educação, de saúde, fazendo com que a cultura de doação possa ser mais difundida. Nesse momento que passamos de crise, nada como a gente ter uma campanha de solidariedade, uma campanha de coletivismo e a ideia é que esses fundos patrimoniais possam ser usados nesse momento para aliviar a dor de quem mais precisa. A regulamentação desse fundo vai sair até sexta-feira. Estou conversando com os segmentos, conversando com aqueles que podem contribuir e como vai funcionar e como receberá recursos, até sexta-feira ele vai estar regulamentado. O presidente da Alerje, deputado André Ceciliano, disse que o principal objetivo da Assembleia com esses projetos é dar tranquilidade para que o Poder Executivo possa agir. Nós fizemos aqui um mutirão na última semana. A Assembleia funcionou, semipresencial, com os parlamentares acompanhando de casa via WhatsApp e presença no plenário. Então nós votamos projetos importantes, projetos assim que vão buscar dar um pouco de tranquilidade aos cidadãos aqui do estado do Rio de Janeiro nesse momento tão difícil. O governador Wilson Witzel lembrou que a situação financeira do estado do Rio já era complexa e que pode ficar muito pior. Para ele é importante que nesse momento o governo federal tome atitudes mais rápidas e eficientes. Quem tem dinheiro empossado e quem pode emitir moeda, emitir títulos, captar recursos mais rapidamente é o governo federal, mas o que me passaram até o presente momento não é suficiente. Falta interlocução, falta conversar, falta atender a demanda dos governadores e tudo isso podia ter sido feito previamente. Não foi feito, agora nós vamos ter que fazer em meio ao caos. A CIDADE NO BRASIL